Bora lá dar uma faladinha de SEO e conteúdo aqui. Não vou esconder de ninguém, aqui na Wave todo mundo sabe disso, eu vou falar publicamente aqui também. É o meu xodó, sou apaixonado por SEO, enfim, tem alguns anos já aí trabalhando com isso e quero compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência de SEO para e-commerce aqui e principalmente algumas dicas ligadas à Black Friday. Quando a gente está falando de SEO e de conteúdo, e os dois são co-irmãos aí, o primeiro raciocínio que precisa acontecer é a gente pensar em palavra-chave, que é para qual pesquisa que o usuário está fazendo lá no Google, principalmente, eu quero que o meu site apareça. E aí vão ter uma série de ferramentas que a gente pode usar para isso, Samrush, Ubersuggest, Keyword.io, HFs, diversas ferramentas que vão te ajudar a descobrir como e quando e volume que os usuários estão fazendo pesquisas que são relacionadas ou não às tuas categorias e os teus produtos. Então é muito importante que todo o trabalho de SEO comece com isso, comece com uma pesquisa, eu preciso entender o público-alvo. Feito isso, existe um trio de ouro que eu chamo aí que é title, o link, o URL da página e a description. Esses três itens são muito importantes por quê? Porque é eles que aparecem nos resultados de busca cada vez que alguém faz uma pesquisa. Se tu vai lá comprar, ah, quero comprar um micro-ondas da Semp Toshiba. O resultado que tu vai ver no Google, ele é formado por esses três elementos. Título, descrição e URL, ou link da página, né? O que a gente escreve nesses três itens é muito importante para ele posicionar bem ou não. Então é o primeiro item que o Google olha. Se tu tá pesquisando por tapete, tapete vermelho, o Google vai pesquisar páginas na web que tenham no title, principalmente, essa expressão. Significa que a página, de fato, fala sobre aquele assunto. Isso vai ser importante para ranquear essa página, para que ela apareça bem posicionada nas buscas. E a segunda importância disso é atrair a atenção do usuário e ele, de fato, querer clicar naquele resultado ali, né? Existe um conceitinho do AIDA, que a gente chama que é uma técnica que se usa para escrever isso. Que tu tem que cuidar de quatro momentos aqui, quatro elementos que tu precisa cuidar ao escrever o title e a descrição das tuas páginas. Que é o A, em primeiro lugar, chamar a atenção. O I, que é despertar o interesse da pessoa naquele conteúdo que ela tá vendo. Despertar o desejo dela. E, por último, uma chamada para a ação, né? Uma chamada para comprar, uma chamada para ver o produto, ver a promoção, enfim. Esses quatro elementos juntos vão fazer com que o teu site seja, de fato, mais clicado. Quanto mais as pessoas clicarem, logicamente, mais visita e isso vai acabar se transformando em mais vendas também. Então, muito cuidado com esses três elementos aí, porque eles são extremamente importantes. Outra coisa também bastante importante dentro do SEO são as imagens, né? Então, quanto melhor mais imagens e mais imagens de qualidade, mais imagens relacionadas ao produto, melhor vai ser o ranqueamento do teu site na busca natural e também na busca por imagem do Google. Que esse é um comportamento que tá crescendo muito, né? As pessoas, quando estão pesquisando por produto, é muito natural hoje em dia que elas vão na aba de imagem já pra pesquisar o produto diretamente pela imagem. E aí eu tenho algumas dicas aqui pra tu melhorar o SEO dessa parte, que é usar imagens no novo formato aí, que é o formato WebP. É um formato muito novo. O Google prefere esse formato porque ele é mais compacto, muito mais rápido e mantém a qualidade pro usuário. Porém, não são todas as plataformas, não são todos os servidores que aceitam esse formato ainda. Então, é muito importante que tu entenda com a tua plataforma se ela aceita o WebP. E se ela aceita, use esse formato porque o ganho realmente é muito grande. Se não aceitar, eu recomendo que use um formato JPEG, né? O JPG, que é o formato padrão que tava sendo usado até então. Então, evite o PNG porque geralmente ele é um pouquinho mais pesado do que o JPEG e perde um pouquinho qualidade. Mas não que não possa usar também. Mas por padrão, use o JPEG aqui se o WebP não tiver disponível. A minha próxima dica é em relação à dimensão. O Google tá dando cada vez mais preferência pra imagens que sejam maiores, né? Quanto mais qualidade ela tiver, quanto maior ela for, mais detalhes essa imagem tem, melhor destaque ela ganha também. E principalmente o Google Discover, né? Pra tu aparecer no Google Discover, hoje em dia tu precisa de uma imagem que tenha no mínimo 1.600 pixels. Não é muito comum o e-commerce aparecer no Google Discover, mas se tu estiver trabalhando uma estratégia de conteúdo que eu já vou falar um pouquinho, a minha recomendação aqui são imagens de 1.600 pixels. Dentro de imagem de produto, o mínimo, o mínimo recomendado é que as imagens tenham 1.000 por 1.000 pra que o usuário possa até interagir com a imagem ali e ter um pouco mais de detalhes sobre ela. Diretamente relacionado à dimensão da imagem, vem o peso dela. Porque é um desafio bastante grande aqui. Quanto maior a imagem ela é em dimensão, mais pesada ela vai se tornando. E quanto mais pesada ela vai se tornando, isso pior é pra experiência do usuário, porque deixa o site mais lento e site mais lento o Google não gosta vai começar a te derrubar no ranking. Então tem que ter um pouco de atenção com a compreensão da imagem. Se a plataforma já não tem um processo de compreensão interno, eu recomendo que use uma ferramenta como o TinyPNG, que a gente pode ter colocado depois na descrição aqui, pra que tu compacte essas imagens e suba elas no menor peso possível. Porque uma imagem muito pesada pode impactar no teu ranking. E por último, falando de imagem, aqui vem o nome dela também. Evite acentuação, evite espaço e evite letras maiúsculas. Deixe um nome que represente bem o conteúdo daquela imagem e isso vai ajudar muito o teu e-commerce a aparecer melhor nas buscas. Em SEO é muito, muito importante que a gente tenha também um cuidado especial com o mobile. Uma, porque a grande maioria da navegação hoje em dia, na maioria dos sites já é mobile. Então tu tem muito mais visitas pro mobile do que pro desktop. Esse é um dos motivos. Mas quando a gente fala de SEO, o principal motivo é que o rastreamento do Google é via mobile. O Google vai rastrear o teu site emulando um smartphone. E se o teu site não tem, não funciona bem no smartphone, ou se parte do conteúdo dele é escondido no smartphone, isso significa que o Google não estará vendo esse conteúdo. Então tem que ter uma atenção especial pra que tu tenha as informações mais relevantes do ponto de vista de SEO disponíveis no mobile, porque isso vai fazer total diferença na indexação das páginas. Não são todos, né? O Google rastreia a grande maioria dos sites em mobile, mas algum deles ainda é disponível em desktop. E tu pode ver essa informação do teu e-commerce usando o Google Search Console. Tem uma abinha lá que te mostra como que tu chega nessa informação. e lá tu vai saber se o teu site está sendo rastreado em via mobile ou não. Se por acaso ele for rastreado via desktop, não é um grande problema nesse momento, mas eu, se eu fosse você, já me preocuparia isso no futuro, porque a tendência é que o Google daqui a alguns meses até já esteja rastreando 100% só mobile. E falando ainda de tempo de carregamento, tanto do mobile quanto do desktop, que tem a ver com SEO e com a experiência do usuário, tu precisa ter algum sistema de cache que deixe as páginas mais rápidas, use algum sistema de CDN como CloudFair e testa o teu site nas ferramentas do Google lá, que eu posso te deixar o link aqui também. Não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre isso, mas só dando um pequeno resumo sobre essa parte aqui é o teu site precisa ser rápido, ele precisa carregar rápido. Se ele demora muito para carregar, isso é ruim para o usuário e logicamente é ruim para o Google também e ele vai te derrubar no ranking. Então quanto mais rápido o site for, melhor ele vai se sair nas buscas orgânicas. E falando um pouquinho de conteúdo aqui, descrição dos produtos é muito importante, escreva bastante, tente dar o máximo de detalhes, de preferência crie um conteúdo único, evite replicar conteúdos de outros e-commerce. O Google tem uma certa tendência a gostar mais de conteúdos que são únicos, mas principalmente tu precisa se preocupar com a tua audiência e adaptar a linguagem ao teu público-alvo. Nem sempre o conteúdo que tu vai pegar do fornecedor ou pegar de um outro e-commerce é o melhor conteúdo para a tua audiência. Então pensa na tua audiência, pensa na tua persona e escreve um conteúdo focado nela e isso vai fazer total diferença. Antecipe as principais dúvidas. O que as pessoas querem saber a respeito dos produtos ou o que elas precisam saber que muitas vezes elas nem se lembraram de perguntar. Então identificar esse comportamento, identificar essas dúvidas, tu pode identificar isso falando com a tua equipe comercial, falando com os clientes que já compraram ou até usando ferramentas de pesquisa de palavra-chave que eu já citei antes. Usa essas perguntas para responder elas nos conteúdos e isso vai te ajudar em SEO e vai te ajudar também nas conversões, porque o que as pessoas querem é ter certeza da compra que elas estão fazendo. No momento que todas as dúvidas dela foram sanadas ali no conteúdo, ela está muito mais próxima de fechar uma compra. Usar, explorar bastante as reading tags, as tags de H2, H3, negrito, itálico, quanto mais formatado o teu texto for, mais legível ele é, melhor isso vai ser em SEO também. E uma dica muito legal aqui é incentivar o conteúdo gerado pelo usuário. A Amazon faz isso de forma magistral, né? A Amazon sempre explorou bastante o conteúdo escrito e agora ela vem explorando também o conteúdo em vídeo e também em imagem, né? Que ela já vinha fazendo há mais tempo, mas hoje em dia o conteúdo em vídeo. Então muita gente que compra um produto faz um videozinho ali e muitas vezes no formato vertical ainda, manda lá para as avaliações e isso fica em destaque. A Amazon está explorando bastante isso porque ela sabe que esse tipo de conteúdo aparece bem. Quanto mais informações do usuário tem, e principalmente se essa informação é validada, né? Se ela é verificada, mais o Google confia no teu conteúdo e isso te ajuda em SEO também. E logicamente vai ajudar nas conversões. Outra coisa para explorar bastante nos conteúdos são os links internos. O Google basicamente transfere a autoridade de uma página para outra através dos links que existem. Quanto mais links uma página recebe, o Google entende que mais importante ela é, mais autoridade essa página tem. Então tu consegue estrategicamente controlar para que lado vai a autoridade do teu site, quais são os teus produtos, identifica os produtos de curva A, linka mais eles na descrição de outros produtos e até descrição de categoria. Isso vai fazer com que a autoridade flua em direção a essas principais páginas e, por consequência, posicione ela melhor nas buscas também. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho aqui sobre blog também, que eu sou apaixonado por blog. Blog dá muito resultado e na Black Friday ele pode ser usado estrategicamente. Então tu pode usar o blog aqui para falar dos teus produtos, para falar das promoções que estão acontecendo, não só a promoção em tempo real mesmo do que está nesse momento em promoção no site, mas tu pode também falar das futuras promoções. Então quando começar novembro eu já começo a criar conteúdo sobre isso, falando sobre o que vai estar em promoção, que tipo de promoção que tu vai fazer na Black Friday e vai preparando ali a tua audiência. Usar o blog para falar dos problemas mais comuns. Que tipo de problema que as pessoas enfrentam na vida real e que ela pode ser solucionada com produtos que tu vende. Então tu pode falar de colesterol, de como, sei lá, ter uma dieta mais saudável e dentro desse post tu oferecer, por exemplo, uma airfryer, que ajudaria a pessoa a solucionar aquele problema dela. E logicamente, tu tem a airfryer para vender, coloca, linka essa airfryer no conteúdo ali que isso vai gerar vendas, experiência própria. A gente gera muitas vendas aí para os nossos clientes através de estratégias como essas. E faça links, né? Eu tinha falado agora há pouco sobre links internos ajudarem a fluir a autoridade para algumas páginas e elas aparecerem melhor no ranking. O Google, o Google, não, desculpa, o blog é uma ferramenta sensacional para isso porque através do blog tu pode colocar muitos links para produtos e categorias o que vai fazer com que elas tenham mais autoridade e apareçam melhor nos resultados de busca. É isso, eu acho que eu falei tudo aqui. Eu realmente me empolguei porque quando o assunto é SEO eu fico... Eu já estou quase ficando de pé aqui, eu já estou... Empolgado. Eu fiquei até mais alto, empolgado aqui na cadeira. Que maravilha, Denis. Show de bola. Trouxe aí sobre SEO e conteúdo para a gente que é um tema mega importante e ainda dá tempo de fazer muitas das otimizações aí, né, Denis? Seja imagem, descrição, parte de conteúdo para blog, o pessoal ainda tem tempo suficiente para fazer essas otimizações e ter um e-commerce cada vez mais interessante para aquele usuário. Olha só... Transcrição e Legendas Oh